saiba que o fogão é uma das maiores causas de incêndio que acontece aqui no japão então só acompanha esse vídeo que você vai saber como prevenir esse tipo de acidente e outros mais e fala pessoal beleza vamos para mais um vídeo aqui no canal Jair Soares Vida Brasil Japão no vídeo de hoje eu quero falar com você que mora aqui no Japão ou que pretende vir para trabalhar ou visitar o Japão meu nome é Jair Soares estou falando aqui de Toyohashi Japão o assunto do vídeo de hoje é prevenção a desastre todo mundo sabe que o Japão é um país muito distinto cheio de desastres naturais aqui dá terremotos tufões tsunamis erupções vulcânicas entre outros problemas que a tem que estar sempre atento para se prevenir e saber como agir em determinadas situações a começar vou passar para vocês o número de telefone da polícia e dos bombeiros no caso de você precisar chamar ambulância ou os bombeiros você precisa saber esses telefones para qualquer emergência envolvendo a polícia você pode descartar para o número 110 que vai cair na central de atendimento da polícia do Japão para chamar uma ambulância ou os bombeiros você tem que descartar o número 119 se for para incêndio você diz Kadhi Kadhi é incêndio em japonês e se for para emergência você diz Kyukyu é emergência em japonês e você também pode estar falando é o seu idioma Porutugaru Go a maior parte dos bombeiros do Japão já tem um atendimento em 13 línguas então você pode estar falando com um atendente na língua de origem do seu país as maiores causas de incêndio no Japão são causadas por fogões cigarros aquecedores e tomadas supercarregadas sabe aquelas tomadas cheias de lugar para você colocar vários aparelhos ao mesmo tempo essa também é uma causa dos frequentes incêndios aqui é no Japão a gente assiste televisão japonesa aqui quase todos os dias apresenta uma casa ou outro estabelecimento é incendiados a maioria delas causadas pela falta de prevenção estes são alguns cuidados que você pode tomar para prevenir acidente no caso de uma emergência mantenha o seu local de trabalho ou a sua casa bem organizada com vias livres para que você se precisar sair rapidamente não tropece ou não fique impedido de acessar a porta de saída da sua casa ou apartamento mantenha sempre um acesso desimpedido para você é utilizar em caso de uma saída rápida no seu trabalho também mantenha organizado seu local de trabalho para caso aconteça uma emergência você possa sair sem ter que se preocupar com o que estiver na sua frente sendo o Japão um país cheio desses eventos naturais que não se pode prever é bom você estar sempre é preparado para qualquer tipo de emergência esse foi o vídeo de hoje espero ter ajudado a você e não se esqueça dos telefones 110 que é da polícia e 119 para chamar ambulância ou os bombeiros tenha sempre a mão esse número pois isso pode salvar a sua vida e a vida e a vida da sua família não custa nada você está sempre preparado com todas essas informações eu tirei deste panfleto aqui ó é distribuídos pela tv.record.jp aqui no japão foi deixado aqui no meu apartamento e eu aproveitei aqui para poder repassar essas orientações em caso de emergência se você precisar espero estar sendo de grande ajuda para você aqui você pode acessar este link que eu vou mostrar aí agora para mais informações até que é sobre terremotos maremotos e qualquer outro tipo de evento que esteja acontecendo que seja merecido uma atenção no caso de uma emergência visite aí esse site e aí você pode ficar por dentro de mais informações que poderão te ajudar valeu muito obrigado a você que assistiu até aqui fiquem todos sobre a proteção de deus aquele abraço chau